Fala aí rapaziada, tudo beleza? Estou aqui com mais um react de combo vídeo do KOF 13 Global Match, dessa vez Terrible Guard. Vamos lá então, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força e bora lá, bora lá ver como é que tá o combo do Terrible Guard. Vamos ver se tem algo diferente do que já tinha na versão antiga. Começa assim. Caraca, bombão hein. Isso é mais difícil de fazer porque tem que carregar o rolo né. Caraca, ele dá uma corridinha e faz a magia. Nossa, vai ter que ser complicado ali, parece fácil vendo mas... Olha isso aí também. O especial pegou bugado ali, por isso que ele fez dois. Rapaz. O Terrible é só combo 100%. Tá maluco mano, vamos ver de novo. É só combo 100% mano, tá doido. O primeiro é fácil pra caramba esse primeiro aí ó. Fá, estourou, fá, magia, especial, clímax. Rapaz, o bagulho, negocinho, especial. Vai tudo. Tá louco. Essa é mais complicada que ela só tem que carregar ó. Porra, aí é pra admitir isso de fazer, né. Aí, é tudo 100%. Aí, pra fazer esses combo aí tem que tá com 5 barras né. Foram um contra mesmo, tem que deixar seu personagem por último. Guardar barra, lógico. Nossa, brabo hein. Caraca. Bravo, brabo. Terry, brabo. Tá aí mano, tá aí. Com o vídeo do... Do Terrible Guard. É isso, comenta aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho